Sinceramente, sabe o que eu penso quando uma pessoa fala que a Bíblia é a Palavra de Deus? Eu acho que em outras palavras ele quer dizer, eu não tenho a menor noção de quem escreveu isso aí. Eu não tenho a menor noção de quem escreveu, eu não tenho a menor noção de quem escreveu.